Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 12 do 5 de 2024, dia das mães. Feliz dia das mães aí pra todo mundo, pra todas as mães do Brasil, principalmente o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Tô saindo aqui da nossa empresa, gente, aqui em Nova União, Minas Gerais. Meu irmão vai ali carregar as doações que foram feitas aqui na cidade e na região, no caminhão dele ali, hoje dia, domingo. Vai levar lá pra Belo Horizonte, que o pessoal lá vai, eles vão, acho que transbordar pra uma carreta. E vai partir lá pro Rio Grande do Sul, pra levar as doações lá pro Rio Grande do Sul. Tem uma prima nossa, a Claísa, que tá ajudando nesse movimento aí, ela é veterinária. E ela vai lá pro Rio Grande do Sul pra ajudar também, me parece. E vai levar as doações lá com uma equipe lá, um pessoal de Belo Horizonte. Parabenizar todo mundo que tá participando das ações aí, todo mundo que tá ajudando. É um pouco, mas é um pouco que, acredito que pode ajudar bastante. Que é de grão em grão que vai melhorando a situação, né, aos pouquinhos. O pouco que todo mundo fizer do Brasil inteiro já vai ajudar bastante. E aí a gente tá saindo aqui da nossa, do galpão da empresa, da nossa empresa, pra ir lá carregar. Vou ajudar ele a carregar. Deve ter um pessoal lá que vai ajudar a carregar também. Eu não sei, acho que ele vai ir hoje ou amanhã lá pra Belo Horizonte pra transbordar pra... Pro outro caminhão lá pra carreta, né, pra ir pro Rio Grande do Sul ainda essa semana. E é uma tristeza geral, né, gente, o que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul. É 89%, quase 90% das cidades do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios. 400 e tanto deles lá. É, eu acho que tem 497, 440, alguma coisa. Estão em situação de enchente, né, situação de calamidade pública. Essa capital, Porto Alegre, né, tá bem alagada. Muita situação. Já passaram ainda 130 mortos. Infelizmente, mais de 100 desaparecidos ainda. E esse número é por baixo, né. Então, infelizmente, a situação é complicadíssima. E o que todo mundo puder fazer aí pra ajudar. Ontem, aqui, o pessoal do Galo, né, da Arena MRV. O pessoal da MRV fez uma campanha muito bonita lá. Arrecadou muita coisa. E arrecadou mais de 600 mil reais. Pra mandar lá pro Rio Grande do Sul. E continua arrecadando, que ainda tem o PIC Solidário. Acho que não sei até qual data que vai aí. Do ingresso solidário, né. Tomara que continue, né, gente. Tomara que... Dê certo, pelo menos, pra... Ó, vai. Pelo menos pra minimizar a situação lá um pouco. Situação muito complicada. Situação muito triste. Que a gente espera aí que resolva um pouco, né, da situação que tá acontecendo no Sul. E cada lugar fazendo um pouquinho, já... Juntando vai se tornar muito. Então, Deus vai abençoar aí todo mundo. Deus vai abençoar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Os gaúchos. Desastres naturais, infelizmente, a gente... Nunca espera que aconteça, né. Mas... Infelizmente, acontece. É isso aí, moçada. Domingão, a gente tá aqui pra... Pra tentar ajudar um pouquinho que a gente pode. Não é muito, mas... Pelo menos ajudar a carregar o caminhão ali. A gente já mandou... É... Nossa contribuição, nossa... Nossa pequena contribuição aí, pra... Pra ajudar as vítimas lá. Dessas enchentes. Pula, Cláudio. Pula de bola. É isso aí, moçada. Agradecei também pro pessoal do Zeta aí que você deu espaço aqui, ó. Pra... Pra as doações. Você deu mais a metade do caminhão do meu irmão. O caminhão do meu irmão é bem grande. Mariano, Marcelo aí ajudaram a carregar aqui. A Claísa. E o... O Marcantulio, o marido dela. E os irmãos dele. O Italo e o Vitor. Agradecei todo mundo. Quando eles foram pra BH agora pra descarregar lá. O meu irmão foi com o caminhão. Eles vão descarregar. Eu acho que o Ivan, o... Que é o marido da minha outra prima lá. Da Larissa, tá... Tá lá já carregando a carreta. Com doações de Belo Horizonte. E um pouquinho que a gente leva já... Já é, cara? Um pouquinho que leva já vai ajudando aí, né? É... Nossa abraça aqui. Nossa... Consternação aí com o pessoal do Rio Grande do Sul. Pessoal do Sul. O que a gente puder fazer aqui, a gente vai fazendo. E vamos continuar as doações aqui pra região, né? E mais pra frente aí, se conseguir levar de novo, o pessoal vai levar. Beleza, galera? É isso aí. A gente tá saindo aqui agora de novo. Aparecido. Bora pra casa. Domingão. Deus abençoe a todos aí. Quem quiser colaborar com o Rio Grande do Sul. É... Procure aí os canais, né? Pra doar lá pro Rio Grande do Sul. O que for preciso aí. O que vocês conseguirem aí. Qualquer doação já ajuda bastante, viu? Nossa pequena parte aqui a gente tá fazendo hoje. E vamos continuar tentando ajudar aí no que a gente puder, né? Grande abraço. Fique com Deus. Feliz Dia das Mães pra todas as mães novamente. E até a próxima. Feliz Dia das Mães pra todas as mães.